olá meu amigo olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o clarividência online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui hoje com o tema o que está por vir em minha vida amorosa vamos trazer revelações aqui para vocês e para isso eu vou pedir para você se conectar com uma das nossas duas opções de leitura e assim o universo vai lhe dar um sinal então você quer ouvir a mensagem do nó celta ou a mensagem do olho de oros com qual das duas opções você se sente mais atraído e mais conectado se deseja ouvir as duas opções sinta-se à vontade faça aquilo que o seu coração intuir ao final da segunda leitura teremos a nossa oração a santa saracali para pedir a intencionar para que abra os nossos caminhos interceda junto a nós por nós junto a deus nosso pai criador para que obtenhamos a graça de alcançarmos o que desejamos e que tenhamos prosperidades conquistas e vitórias em nossa vida eu me intenciono junto com vocês e também faço os meus pedidos a santa saracali e ao final vamos juntos nessa oração se você assim também deseja deixa seu nome aqui abaixo nos comentários comentários ou se prefere por manter a sua descrição deixa as suas iniciais ou então um emoji tá bom o importante é você intencionar com verdade e com a energia do seu coração que eu tenho certeza que santa saracali não vai desamparar em nenhum momento então mas antes da nossa oração vamos a nossa interpretação o universo vai lhe dar um sinal o que está por vir em sua vida amorosa os anjos do seu romance o oráculo da terra estão aqui a mesa para lhe dar a sua mensagem nós vamos iniciar com o nó celta vamos deixar o olho de oros aqui ao lado tá bom aqui na gravidade e já já vamos acessá-lo mas antes você que se conectou com o nó celta o que está por vir em sua vida amorosa vamos descobrir os anjos do romance lhe revelam e o oráculo da terra lhe confirma amiga amigo é o seguinte saiba que você está numa fase de transformação tá bom a vida na verdade nós estamos numa eterna e constante transformação a gente nunca é o que era ontem a gente sempre é uma melhor versão de nós mesmos em busca da evolução a todo instante e todos os dias quando a gente acorda a gente tem oportunidade de criar uma nova possibilidade para gente explorar para gente desenvolver e aprender todos os dias na página da vida no livro da grande nosso livro da vida a gente todos os dias pode escrever uma nova história então saiba que a transformação ela é constante e me mostra você nesse ciclo de transformação e saiba que aqui os anjos te pedem para você expressar o seu amor você botar para fora realmente isso que você sente mas não no sentido de se entregar como um cordeirinho para qualquer um não é isso é também saber expressar o seu amor é você estar disposto disposto ou disposta a viver um amor a dizer aquilo que você sente mas não que você vai entregar tudo de bandeja existe todo um jogo de conquista um né uma questão do amor onde todos os dias a gente quer sempre tem sempre tem sempre né se você já tem alguém conquistar a mesma pessoa todos os dias né para pessoa se sentir atraído e me fala de um poder de atração muito grande você nesses dias tá bom independente do cenário se você tem alguém ou não o seu poder de atração está muito em alta tá bom provavelmente você vai sentir que as pessoas vão estar aí te olhando você até sente a conexão e aí dentro de você você não sei se você não sei se eu estou disposta para essa pessoa porque não quer dizer que você está solteira que você está aí na promoção para qualquer um né não é assim também a gente também tem nosso né opção de escolha mas saiba que você vai estar muito iluminada tá bom e me fala sobre amigos e amigas indo ao seu auxílio tá bom me mostra você numa fase de muita expansão junto a pessoas queridas então entrando novas pessoas você conhecendo novas pessoas se você já tem alguém me fala de uma fase de expansão junto a essa pessoa vocês podem aí tá bom fazer uma viagem com casal de amigos nesse sentido tá bom agora que as coisas estão aí amenizando de uma certa forma já temos a vacina encaminhada né tudo dentro do padrão tudo dentro das normas de segurança me mostra vocês aí fazendo podendo reservar um chalé algo em parceria com algum casal de amigos ou familiares e curtindo o momento juntos tá bom me fala sobre cura interior e você indo realmente em direção dessa nova fase com essa nova pessoa com essa nova pessoa que entra na sua vida após a sua transformação mas antes tem essa jornada de diz de saber apreciar a paisagem e o caminho tá bom saiba que você vai ser feliz na vida amorosa mas me fala de você no amor próprio numa conexão consigo que você não vai estar com pressa porque você sabe você vai estar sentindo que tá acontecendo é uma questão de saber o momento certo de escolher aquela pessoa que realmente vai preencher os requisitos da forma que você deseja entendeu porque cada um cada pessoa é um mundo é uma jornada uma experiência algumas pessoas têm certas perspectivas outras tem outras e isso que torna o mundo tão plural e uma coisa diverso então você vai ter oportunidades e aí você vai adequar para vai adequar a sua escolha aquela que melhor se adequa as suas perspectivas você quer ter um relacionamento sério pensa assim se casar ter um matrimônio realmente seguindo os padrões você vai provavelmente se unir com alguém que alguém que queira isso também e não com alguém que pensa numa relacionamento mais livre mais liberal sem ter muito apego mas com respeito entendeu tem essas nuances que a gente não adianta querer colher banana plantando maçã embora a maçã seja ótimo mas não é isso é o como a gente vai se sentir mais confortável mais feliz e mais realizada sem pré-julgamentos entendeu cada um sabe a dor e a leveza e qual roupa que lhe cabe entende então me fala de um poder de atração muito grande tá bom você vai se atraindo diversos tipos tá bom mas você sabendo fazer a sua escolha mais à frente e você sem essa pressa porque você vai estar vendo esse poder de atração então você vai estar curtindo essa jornada e vai acontecer tudo no tempo certo então continua aí nessa jornada de transformação tá bom se você já já tem alguém saiba que vocês estão numa fase aí fala sobre positividade fala sobre expressão amorosa fale realmente as atualidades que essa pessoa tem não é você ficar toda toda hora falando eu te amo eu te amo eu te amo não quando você vê que aquela pessoa tá alcançando o objetivo nossa eu admiro tanto a sua capacidade de acreditar em algo e não se desmotivar como você é determinado eu admiro tanto isso em você olha como isso chega a pessoa vai crescendo né é muito melhor que apenas um eu te amo eu te amo tá na ação tá bom eu te amo só é só dito é uma palavra mas a ação aí sim ela tem que vir com amor mostrar o quanto você admira essa pessoa entendeu expresse o seu sentimento tá que vocês vão ver como vocês vão prosperar muito mais juntos tá bom essa pessoa muito atraída e conectada a você e me fala assim sobre reunião com amigos tá bom bom e vindo muito positivo a você nesses próximos dias se você não tem ninguém pode ser que você encontre alguém aí tá bom um amigo bem um amigo de um amigo entende fora situação de atração que você vai tá aí conversando com outras pessoas fala assim tá de pessoas te observando mas me fala oportunidade muito boa com algum amigo aí de um amigo entende alguém que já tá te admirando deixou aquele convite entendeu de amizade pois é tá bom meu amigo tá bom minha amiga espero ter ajudado e auxiliado vocês que se conectaram ao nosso celta quero pedir desculpas se por algum momento o áudio estiver cheando em algumas partes estamos passando por um problema técnico aqui de áudio já estamos solucionando nossa equipe já tá vendo um novo microfone tá bom mas não são todos os as gravações que estão ficando com uma estática tá mas peço desculpas se tiver tendo durante essa porque não tem como a gente saber só dá para saber depois de gravado e a gente não vai deixar vocês sem conteúdo só por causa de um detalhezinho não é que atrapalhe da fica muito sutil mas a gente preza né pela pela perfeição também a cada vez querer ser melhor nessa transformação essa evolução então desde já a a gente aqui do lado de cá nossa equipe eu também pedimos desculpas se tiver tendo alguma interferência aí no áudio e já estamos solucionando para trazer a vocês um conteúdo com qualidade perfeita embora o que importa é o conteúdo da leitura né mas tudo faz parte de um de uma sinergia né então se estiver tendo algum detalhe aí no áudio peço perdão se não tiver desconsidera tá pode ter acontecido agora em algum outro vídeo então desde já também já peço desculpa e já estamos solucionando esse detalhe técnico e ao final da segunda leitura tá agora do ouro de oros teremos nossa oração de libertação para vocês que deixe o nome de vocês aí no comentário mas antes o universo vai te dar um sinal o que está por vir em sua vida amorosa vamos descobrir os anjos do romance nossa fala sobre amor seguro carisma o que tinha o outro tinha atração aqui a gente tem carisma tá bom aqui pede para você deixar ir o passado tá bom deixa o passado esquece o passado é ilusão já ficar preso nesse passado vai te criar ilusão meloculia e depressão então deixa aí deixa aí porque vem algo novo seguro para você tá bom acredita confio são os anjos que estão te trazendo você é uma pessoa carismática você é uma pessoa que as pessoas gostam de estar ao redor tá bom não desacredita de você não se você passou por um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo saiba que na verdade a pessoa jogava em você o que na verdade ela era entende as insatisfações e frustrações dela própria entende não e não eram suas eram dessa pessoa então tendo isso em mente saiba você é uma pessoa incrível você é carismática você tem um humor você cativa as pessoas usa isso ao seu favor tá bom fala dessa limpeza de alma tá bom você é uma pessoa que inspira os outros você pode estar os frangalhos por dentro mas por fora você tem uma força muito grandiosa apesar das coisas que só a gente sabe quando a gente tá no nosso íntimo mas você inspira outras pessoas você motiva outras pessoas isso é um dom que não tem como tirar de você nasceu com você não se compra isso em farmácia tá bom isso é uma luz que você possui pessoas se inspiram em você involuntariamente isso não é inveja é inspiração é totalmente diferente é saudável entende e saiba que tá vindo um amor sim saudável tá bom um amor com a responsabilidade afetiva com carinho para você se você tem alguém tá aqui pede para vocês se curarem se tiver tendo alguma briga algum Disney um desnivelamento energético tá conversa com a pessoa tá tenta em demonstrar o que pode ser melhorado tá porque fala sobre a entrada de um momento mais seguro e carismático entre vocês dois então exerça conversa porque os anjos vão ouvir e você vai sim tá bom aprender para continuar seguindo o que tiver talvez aí incomodando vocês não em nível de relacionamento abusivo tá vão adequando a realidade de vocês se você tem alguém aí mas que vocês estão tendo algum desentendimento mas não ao ponto de ser abusivo saiba também falar para aprender quando um fala o outro outro escuta os dois aprendem é uma troca mútua por isso é um relacionamento tá bom e me fala sobre criatividade para resolução de problemas e soluções o que é envolver a criatividade é criar situações inesperadas por outro surpreender o outro essas atitudes de quando a gente quer conquistar alguém a gente é ótimo fazer quando a gente quer conquistar né aí depois que conquista acha que é só o papai e mamãe vai terminar meu bem pelo amor de Deus né já foi século do século passado quando começou a fazer os joguinhos de conquista aí que você jogou o nível lá em cima aí você vai ter que conquistar essa mesma pessoa todos os dias entende então aqui pede isso a criatividade tudo bem que o dia a dia é rotina né a gente sabe como funciona mas o que eu quero dizer é que é importante manter essa chama da paixão acesa ter essa criatividade sempre surpreender o outro nem seja com um um buquê de rosa sabe inesperado um chocolate um bilhetinho na cueca ali nas roupas entende mandar aquela mensagem ativando o pensamento da pessoa independente de estar relacionado ou não mas se você já tem aí um foco um objetivo né manda aquela mensagem insinua não quer dizer que você possa mandar nudes não já chegar aí vem que eu tô quente não não é isso não tá é você saber também atiçar a curiosidade a libido daquela pessoa que você quer mas com sutileza para essa pessoa ficar doida entende vai na conversa e aí ó bimba quando a gente quer né a gente faz a gente sabe muito bem quando a gente quer a gente sabe fazer e você é muito carismática tá e você inspirando outras pessoas aqui agora no geral tá bom segue em frente que tem um amor muito grandioso para você desses que vai te tratar como rainha tá então segue tua jornada que tu vai alcançar pode ter certeza o universo tá te entregando essa mensagem você ainda vai viver o amor que vai se você já tem ou se ainda não saiba que você será tratada como a rainha que és tá bom pode ter certeza os anjos estão seus guias estão trabalhando para isso sim você já já vai alcançar e usa dessa sua essa sua criatividade saiba que virá curas para você tá bom e sabe você inspira muitas pessoas involuntariamente mesmo sem você saber muitas pessoas se inspiram em você na sua força na sua sua grandiosidade tá bom então segue nessa luz que tá muito positiva a situação para você e o que tiver que ser resolvido são coisas pequenas de nada que uma conversa tá bom não resolva aí entre vocês um posicionamento saber adequar e surpreenda sempre a surpresa é uma grande aliada na vida dois tá bom e e também durante a conquista e é isso meus amigos vamos agora nossa oração de libertação vamos juntos eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura a mágoa ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conserva a positividade e a crença no melhor estou aberto para um novo ciclo em minha vida e prontos para receber as bênçãos que o universo vamos enviar agora e vamos pedir também a santa saracali será para puxar o início na libertação vamos libertar realmente que a gente é merecedor a gente tem luz a gente é belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor e a gente vai atrair tudo que a gente precisa para nossa vida para nos auxiliar na caminhada a gente vai sim tá bom nossa existência é próspera e abundante vamos se libertar dos traumas das crenças limitantes dos dogmas dos estames e julgamentos que tentam nos definir relações tóxicas que vivemos vamos deixar esses resquícios para longe para que não existam mais em nós e que os pensamentos de pobreza e dificuldades que conservamos e de situação maior mal resolvidas do nosso passado também nos libertem disso de toda essa situação e vamos agora a santa saracali como havia mencionado no início minha mãe e querida saracali que em vida atravessaste os mares e com vossa fé levaste a vida novamente todos que contigo estavam voz que divina e santas amada e cultuada por todos nós mãe de todos os ciganos do nosso povo senhora do amor e da misericórdia protetora que conheceste o preconceito e a diferença voz que conheceste a maldade muitas vezes dentro do coração humano olhai por nós derramai sobre vossos filhos vosso amor vossa luz e vossa paz dai-nos vossa proteção para que nossos caminhos sejam repletos de prosperidade e saúde carrega-nos com vossas mãos e protegei nossa liberdade nossa família e colocai no homem mais fraternidade derramai vossa luz nas vossas filhas para que possamos gerar a continuação livre do nosso povo olhai por nós em nossos momentos de dificuldade e sofrimento acalmai nossos corações nos momentos de fúria guardai-nos do mal e dos nossos inimigos derramai em nossas cabeças vossa paz para que em paz possamos viver abençoa-nos com teu amor santa saracali que o pai celestial possa levar nossas orações e abrandar nossos caminhos que vossa luz possa sempre aumentar em teu amor e que assim seja louvada para todos sempre assim seja assim é e assim está decretado a nossa libertação e conquista junto a santa saracali a gente se vê num próximo contato aqui no nosso canal no clara evidência online até uma próxima tchau